Olá pessoal, como vai vocês? Hoje o tema é Moana. Quer aprender a decorar este bolo? Vamos lá? Bom, para começar eu passei o chantilly em todo o bolo, coloquei aqui um papel arroz, eu vou colocar ele na lateral, estou aqui deixando ele bem lisinho com a mão, pode ser com a espátula também, você pode ir alisando até ele ficar bem lisinho, neste momento ele vai hidratar. Vamos dobrar ele com cuidado para não rachar e vamos sempre alisar, alisar bem este bolo. Não ficou legal, tira, ponha de novo para tirar todo o ar, toda a bolha que ficou. Tem que ter paciência, calma, que vai dar certo, vamos devagarzinho. Vamos deixar ele bem esticado e deixar ele hidratando neste momento. Para fazer a cor deste bolo, eu vou utilizar o corante turquesa da Mix. Vamos colocar aqui algumas gotas até chegar o tom desejado. Eu achei essa cor muito linda, vai ficar bem bonitinho esse bolo. Aqui eu estou utilizando o bico folha número 115. Ele é um bico bem grande e vamos fazer toda a lateral deste bolo com este bico. Só colocar, subir, prensar, que o chantilly já vai tomando a sua forma. Vamos lá. Agora, eu estou utilizando o bico pitanga número 28, para fazer aqui um acabamento no rodapé e por cima do bolo também. O mesmo bico, vamos fazer aqui uma letra E. Em toda a parte de cima. Com o bico número 2, a pitanga, eu vou contornar todo o nosso acabamento com o chantilly branco, para realçar mais este bolo. Aqui, com o resto do chantilly, eu vou colocar ele no saquinho, uma parte branca e uma parte turquesa. Vou fechar este saquinho com o bico, pode ser o bico 1M, que é ótimo para fazer rosas. Vou fazer aqui umas rosas para finalizar o nosso bolo. E ficou pronto o nosso bolo. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Não se esqueça de se inscrever no canal e nesse botãozinho vermelho.